E vamos de mais um NFT hoje, o vídeo de hoje é para ganhar um NFT, e esse NFT você ganha na hora do projeto Galaxy, não precisa você esperar 24 horas, ganha na hora, apenas fazendo uma missãozinho, uma tarefinha lá, e você já ganha esse NFT. Também vou colocar aí no vídeo mais alguns NFTs, tipo da Cent, da Showtime, e também esse vídeo de hoje você precisa deixar o seu comentário com a sua carteira da Polygon, é o vídeo do nosso sorteio de sexta-feira. Aí estão alguns já perguntando, vai ter sorteio? Vai ter sorteio? Sim, esse é o vídeo do sorteio, mas daqui a pouco, depois da vinheta, a gente volta com o AirDrop e com mais informações sobre o sorteio, voltamos já já. Sejam muito bem-vindos pessoal ao nosso canal, vídeo de hoje trazendo mais um projeto de NFT lá da Galaxy, antes de a gente continuar, eu já peço para você deixar o seu like nesse vídeo, é muito importante que você não saia desse vídeo sem deixar o like, também se não é inscrito de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber todas as informações, todos os novos vídeos que vamos postando. Também, se você puder compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, já compartilho também é bem interessante. E atenção, deixe o seu comentário com sua carteira da Polygon neste vídeo aqui, não esqueça de deixar o seu comentário com a sua carteira por sorteio de sexta-feira. Até o momento serão 6 Matix, vamos estar sorteando 6 Matix e mais 10 NFTs para sexta-feira. Não vai dar para colocar as 10 Matix dessa vez, que é muita coisa, mas 6 a gente garante, se até lá, dependendo, se a gente conseguir mais a gente aumenta para a quantidade de 10. Por enquanto, 6 Matix e mais 10 NFTs na sexta-feira, já vá deixando o seu comentário e a sua carteira. Tem muita gente que já ganhou aí várias vezes, nós não temos tantas pessoas que deixam comentário, então você tem uma grande chance de ganhar. Alguns que não ganharam até agora, mas não desistem, sorteio é assim mesmo, uma hora a gente ganha. E toda semana a gente vai estar fazendo, e aí quem sabe uma hora não chega a sua vez. Deixe seu comentário com a sua carteira. E vamos ao nosso projeto de hoje, bem simples de fazer, por isso que esse vídeo vai ser bem rápido. Você ouviu também do sorteio, eu trouxe apenas um projeto e mais alguns NFTs para você clamar na sua carteira. Olha aqui na tela, o NFT de hoje é esse aqui, do projeto Galaxy. Já aclamei, já aclamei esse NFT, ele é bem simples de fazer, mas vou mostrar para você como faz para clamar também na sua carteira direto. Vou só mostrar aqui, ele já está aqui nos meus NFTs. Deixa eu só, então, clicar aqui para mim, enquanto abre aqui, eu vou aqui na OpenSea, olha só, está aqui ele, já está na OpenSea, o NFT aqui, que eu aclamei agora há pouco. E aqui também, no projeto Galaxy, na plataforma, também está aqui ele. Então, olha só, para clamar você precisa apenas autorizar o seu Twitter aqui, e também vir aqui no Twitter e dar o like nessa postagem. Eu vou trocar de carteira para ver se dá certo a gente clamar novamente. Não sei se vai dar certo, mas pelo menos vou mostrar para vocês como faz. Olha só, você vai entrar, vai estar assim, você não é, you are not eligible, então você não é elegível. E aqui vai estar em azulzinho. Então, o que você tem que fazer? Vai vir aqui nesse Twitter, dar um like, aqui eu já dei o like, olha só, já está dado o like. Aí, depois, você vai vir aqui e verificar manualmente o seu Twitter. Então, você clica aqui, verificar manualmente, confirmar, ele vai pedir autorização aqui, olha só, Twitter deseja, o projeto Galaxy deseja acessar a sua conta do Twitter. Autorizar o aplicativo, e ao fazer isso, ele já vai automaticamente liberar aqui o NFT para você clamar. Autorização completa, e olha só, talvez liberou, né, eu peguei outra conta, vocês viram que eu peguei outra conta, e olha só, liberou então, para eu clamar nessa outra conta aqui, é só você dar o claim. Aqui é da International Jockey Day, no dia 1º de julho, o projeto Galaxy procura fazer alguma coisa engraçada, alguma coisa boa pelo dia internacional do jogo. Olha só, clamado com sucesso, vamos aproveitar, vamos aqui, na OpenSea, e vamos aproveitar e atualizar nessa outra conta, para ver se veio para cá mesmo. Ainda não veio aqui, acho que é aqui em Hidden, ainda está em Hidden. Ainda não veio ainda, mas já já cai aqui, vamos atualizar, ver se já caiu aqui. Demora um pouquinho para cair aqui na OpenSea, vai ver se ele demora um pouco. Ah, está aqui já, só não apareceu a imagem ainda, daqui a pouco aparece, então acabou de vir aqui para a OpenSea, normalmente, você acabou de vir aqui, vamos ver se ele atualiza, vamos atualizar aqui, para ver se ele aparece a imagem. Então, você vê que já veio, o Galaxy Alt já veio aqui para a minha conta, automaticamente. Vocês viram que é bem simples de clamar esse NFT, apenas com uma mesma tarefa de Twitter. Então pronto, o outro NFT que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, é esse aqui, da Showtime. Olha só, esse NFT eu já clamei, é bem simples de clamar, você vai clicar aqui para clamar, ele vai pedir autorização para você assinar na sua carteira, você clama e ele já vem direto para a sua carteira também. E os próximos NFTs são esses aqui da Cent, olha só, só mostrar, esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, que é esse aqui, que você vai clamar, 6, 7 e 8. 8 NFT também aqui da Cent. Então, ao todo, nesse vídeo de hoje, você vai estar ganhando 1 do Projeto Galaxy, 1 da Showtime e 7 da Cent. Então, no total, dá 9 NFTs que você vai estar ganhando nesse vídeo de hoje, fazendo todos os passos aí e clama para a sua carteira. Mais 9, temos trazido aí todos os dias vários projetos para o canal, e aí você aproveita e vai pegando o máximo que der. Vamos pegando, vamos mexendo a carteira, o máximo que der de NFT, tá certo? Deixa o seu comentário para sexta-feira a gente fazer o sorteio. Quem sabe você não ganha uma dessas moedas Matic e também um NFT na sexta-feira, a minha coleção. E para esse de sexta-feira, eu vou colocar 5 da minha coleção e 5 que eu ganhei de um inscrito aí do canal, o Hélio. O Hélio, ele doou 5 NFTs para a gente colocar aí no sorteio, e eu vou colocar esses NFTs também aí no sorteio. 5 que ele doou para ir para o sorteio e mais 5 meus, então são 10 no total, tá bom? Bom, agradeço ao Hélio, que doou esses NFTs para a gente então colocar no nosso sorteio aí do canal. Mais uma vez, obrigado por você participar, estar aqui conosco e voltamos logo mais com mais um vídeo aqui no canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho